Vem do cada momento, cada segundo da vida Tempestade de dinheiro, te desejo boas-vindas Eu já dei tchau pra vida sofrida Ano novo, vida nova, então viva a vida Selecionei os verdadeiros do meu lado Fortaleci quem fortaleceu no passado Já fiz o bem sem dizer a quem pra todo lado Funk fluiu, graças a Deus fui abençoado Funk fluiu Rio Mano é talento raro Não quero perreco, não quero buchicho Quero a família bem, os amigos reunidos Tô firmão de invejoso, suave de recalcado Enquanto comenta o pai tá voando alto Não quero perreco, não quero buchicho Quero a família bem, os amigos reunidos Tô firmão de invejoso, suave de recalcado Enquanto comenta o pai tá voando alto Enquanto comenta o pai tá voando alto Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Vivendo cada momento, cada segundo da vida Tempestade de dinheiro, te desejo boas-vindas Eu já dei tchau pra vida sofrida Ano novo, vida nova, então viva a vida Selecionei os verdadeiros do meu lado Fortaleci quem fortaleceu no passado Já fiz o bem sem dizer a quem pra todo lado Funk fluiu, graças a Deus foi abençoado Funk fluiu Rio Mano é talento raro Não quero perreco, não quero buchicho Quero a família bem, os amigos reunidos Tô firmão de invejoso, suave de recalcado Enquanto comenta o pai tá voando alto Não quero perreco, não quero buchicho Quero a família bem, os amigos reunidos Tô firmão de invejoso, suave de recalcado Enquanto comenta o pai tá voando alto Enquanto comenta o pai tá voando alto O moleque salsinando Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Stark Bank Esqueci